A fragilidade da Zona Euro ficou em evidência novamente, uma vez que os dados da Alemanha, França e Itália não atenderam às expectativas. Você está assistindo ao Press Review. As chances de um fim positivo da semana de negociação foram destruídas na sexta-feira. A economia alemã indicou apenas uma ligeira expansão no último trimestre e a França desacelerou. O crescimento do PIB da maior economia da Europa subiu para 0,4% do 0,3% do primeiro trimestre, recepcionando as previsões de um aumento para 0,5%. O PIB francês, que permaneceu inalterado no segundo trimestre em relação ao primeiro, veio abaixo das previsões de crescimento de 0,2%, registrando uma forte desaceleração do salto de 0,7% do primeiro trimestre. O dado francês, particularmente, é uma preocupação que indica o fracasso das tentativas do presidente François Hollande em retomar o crescimento, uma vez que o país se esforça para não cair novamente no status de país moribundo da Europa. Comentando sobre os dados, o Herter disse que a demanda doméstica tem sido apoiada pelos gastos do Estado, o que é problemático. A França está lutando para restaurar um crescimento robusto e duradouro. As bolsas europeias tiveram pouca alteração na sexta-feira, e o euro subiu ligeiramente diante do dólar, sendo negociado a 1,1168 dólar. Para alguns, o relatório sugere que, mesmo a taxa de câmbio do euro mais frá, os preços mais baixos do petróleo e o programa de estímulo do Banco Central Europeu têm feito pouco para incentivar um maior crescimento na região. Entretanto, outros não foram tão pessimistas. E Brzeski, do ING Carlson, disse que nem a Grécia nem a China foram capazes de frear a economia alemã, que, segundo ele, é quase um exemplo de confiabilidade. Quanto às medidas não convencionais, Brzeski comentou, normalmente um coquetel de fortes esteroides externos como esse deveria ter levantado a economia, mas esse não foi o caso. O dado veio após a surpresa positiva da Grécia na quinta-feira. Na sexta-feira, o Parlamento do país votou por um terceiro resgate em cinco anos, após negociações que duraram toda noite e uma boa parte da manhã. Entretanto, houve um forte sentimento de descontentamento entre os membros do partido Sirisa, já que 31 votaram não e 11 se abstiveram. Cipras deve pedir um voto de confiança na próxima semana diante do Parlamento e nós vamos continuar trazendo as últimas atualizações sobre essa história. Até mais!